Seis horas e vinte minutos no Amazonas, ontem um raio provocou um incêndio em um condomínio residencial lá na Chapada, bairro da zona centro-sul aqui da nossa capital. Um apartamento ficou totalmente destruído, animais domésticos foram resgatados e um idoso levado ao hospital depois de inalar muita fumaça. Foi um pânico por lá, vamos ver. O incêndio começou por volta das quatro horas da tarde. As chamas atingiram um apartamento no terceiro andado residencial. Vídeos mostram os momentos do susto. Esta moradora do bloco ao lado disse que acordou com o cheiro da fumaça. Estava até dormindo na hora. Eu só acordei por conta do cheiro que estava forte. Eu pensei que tinha sido até alguma coisa em casa que tinha dado curto. As chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros. Nós fomos acionados, em menos de cinco minutos chegamos ao local, fizemos o combate e depois o rescaldo. Um senhor de 81 anos que estava dentro do apartamento na hora do incêndio informou que tudo começou após um raio atingir a eletricidade do prédio e causar uma sobrecarga na televisão que estava dentro de um dos quartos atingidos pelo fogo. Estava sozinha em casa e comecei a cochilar. Eu senti que alguma coisa estava errada, a energia acabou e eu senti que alguma coisa estava errada porque estava sentindo uma fumacinha no meu quarto que estava entrando por baixo da porta. Eu abri e já tinha o fogo forte em cima da TV do quarto da minha filha. E aí eu fui cuidar, circulei um pouco, abri as janelas, gritei para os vizinhos. Não conseguia gritar, falei um pouco mais alto para os vizinhos e já subiu meia dúzia deles para me acudir. Ele se emocionou ao lembrar dos animais domésticos que estavam no apartamento na hora do incêndio. Aí cuidei de dois gatos que a gente tem lá. Dois gatinhos. Mas o senhor conseguiu salvar os gatinhos? O idoso foi levado para o hospital, fez inalação e passa bem. Que triste, né? Eu vou voltar ao vivo agora com a Chevena Nascimento, que tem mais informações para a gente dessa violência na zona sul de Manaus, lá do 28 de agosto. Bom dia, Shei. Bom dia, Mariana. Estamos aqui na frente do necrotério do hospital 28 de agosto, onde os 17 corpos ainda estão para serem removidos pelo Instituto Médico Legal. Uma equipe está sendo montada, está sendo feita uma força-tarefa no Instituto Médico Legal para poder fazer a remoção desses 17 corpos que só são autorizados a sair daqui do hospital 28 de agosto no carro do IML. O carro do IML vai ter uma escolta da polícia por conta das facções criminosas tentarem fazer alguma coisa, pegarem esses corpos, para poder chegar até o local e serem identificados pelos familiares lá no Instituto Médico Legal. Daqui de onde a gente está, é possível ver ainda alguns corpos dentro de sacos aqui na porta do necrotério, mas a gente não pode chegar mais perto por questões de segurança. A gente pode ver que tem inseguranças, tem uma movimentação grande aqui de curiosos, possivelmente familiares também, mas todos aqui não podem passar da faixa que foi estabelecida pelo hospital para a segurança de todos. A polícia ainda permanece no local para fazer essa segurança do local, caso alguns traficantes ainda tentam chegar aqui no hospital 28 de agosto. A gente traz mais informações no decorrer da programação. Volto contigo, Mariana. Muito obrigada, Shei. E eu volto contigo assim que você chamar. A gente volta com mais informações sobre essa violência ontem à noite na zona sul da nossa capital. E olha, nessa terça-feira lá em Parintins, no interior do Amazonas, houve um curto-circuito na usina termoelétrica do município. A cidade permaneceu em blackout e no acidente, um funcionário que estava a serviço da empresa ficou gravemente ferido. O curto-circuito ocorreu dentro da usina termoelétrica da Eletrobras Amazonas Energia durante trabalhos de manutenção. Um funcionário terceirizado pela empresa ficou gravemente ferido. O incidente ocorreu por volta das duas e meia da tarde desta terça-feira. Segundo testemunhas, o barulho durante o blackout foi ouvido em vários bairros da cidade. O servidor foi identificado como Raimundo Nonato Lima, que estava a serviço da empresa de energia vindo de Manaus. Ele foi encaminhado ao hospital, onde passou por avaliações médicas e deve ser encaminhado por avião a Manaus para tratamento. A Eletrobras Amazonas Energia investiga a causa do curto-circuito. A UEA realizou nesta terça-feira as provas do sistema de ingresso seriado. Mais de 40 mil alunos fizeram o exame. Nesta unidade da UEA, na Avenida da Civargas, Zona Centro-Sul, a fila estava imensa. Esse candidato chegou às 9h30 da manhã para garantir a entrada com tranquilidade. Isso é uma honra para mim estar aqui cedo. O que todos querem por aqui é alcançar uma boa nota até o final do ensino médio. E para alcançar esse objetivo, muitos deixaram lazer e feriados de lado. Para estudar bastante, para tirar uma boa nota no CIS. O CIS é uma das formas de ingresso em um curso superior da UEA. É uma enorme oportunidade que deve ser muito bem aproveitada pelas nossas alunas e alunos do ensino médio do estado do Amazonas. A prova foi aplicada em mais de 100 locais entre Manaus e do interior. E olha, quando nós chegamos bem próximo de uma dessas pessoas que vão procurando o nome na lista, como esse aluno aqui, nós vemos que já tem uma emoção. Agora, imagina se você vê o seu nome na lista no dia 17 de dezembro, hein? Oi? Ah, uma alegria, né? Imagina. A prova foi realizada em 53 unidades em Manaus e 75 no interior do Amazonas. Estão em disputa 1.150 vagas. O resultado do CIS e do vestibular macro da UEA serão divulgados no dia 17 de dezembro. Encontrar o nome numa lista de aprovação é uma emoção inexplicável. Agora a gente traz oportunidades para quem quer empreender. A Prefeitura de Manaus abriu inscrições para cursos de qualificação empreendedora. Eu vou com a Gabriela Moreno que traz os detalhes para a gente na tela dos 6 Horas. Gabi? Exatamente. São 360 vagas para curso de empreendedorismo e qualificação profissional. O público-alvo são trabalhadores cadastrados no CINE, empreendedores e potenciais empreendedores com mais de 18 anos de idade. Os interessados devem comparecer ao escritório do empreendedor que fica na Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, localizada na rua Rio Jamari, no bairro Nossa Senhora das Graças, e levar a ficha de inscrição preenchida que está disponível no site da CENTEP. Volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Gabriela, pelas suas informações. 37 novas leis voltadas a vários assuntos, inclusive à saúde, foram divulgadas nesta terça-feira pelo prefeito de Manaus. A solenidade foi marcada com a assinatura do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Foram aprovadas 37 leis de autoria parlamentar, voltadas para a promoção de saúde, ao direito do consumidor, dos idosos e da pessoa com deficiência, entre outros. Cada pedra, cada tijolo que eu coloco numa obra, cada anel viário que a gente faz, cada rua que a gente recapeia, cada avanço que a gente dá no IDEB, cada êxito que a gente tem na saúde, a gente tem que acreditar também à Câmara Municipal, porque numa democracia você tem que ter o Legislativo e o Executivo trabalhando de maneira racional. Durante o evento, o prefeito Arthur também comentou, emocionado, que pretende dar o nome da mãe dele ao anel viário do bairro Manoa. Quando aconteceu o movimento de 64, no início de abril, minha casa foi invadida. E eles colocaram minha mãe e eu e meus irmãos de costas para a parede e duas moças que minha mãe criou como filhas, de costas para a parede, para nós, e a Dadia, uma senhora que vivia com a gente há muito tempo, a Alzira Campos, colocou a gente de modo que a gente cantasse o hino nacional para mostrarmos que nós não éramos comunistas, enfim. Então, foi uma violência, uma coisa traumatizante, que influenciou muito na minha decisão de entrar muito firme na luta estudantil. E eu passei a faculdade de Direito inteirinha na luta estudantil, dando tudo o que eu podia para fazer voltar a reinar a democracia no país. E minha mãe, meu irmão menor, estava rebelde, ele é muito rebelde, ele queria, não queria obedecer. Minha mãe olhou para ele com os olhos tão fortes e tão meigos ao meu tempo, que ele obedeceu, ele virou e cantou o hino nacional como nós cantamos, né? Aquela humilhação incrível, mas isso aí está de esquina. O SEBRAE oferece 18 atividades de capacitação para microempresários. O anúncio foi feito durante a Conferência Amazônica de Empreendedorismo. Redes sociais, educação financeira, crédito e inovação. Os temas fazem parte da programação da terceira edição da Conferência Amazônica de Empreendedorismo, que reuniu representantes do SEBRAE, Amazonas e do Tocantins. Surpreendeu aqui é que essa conjunção de startups, são 40 startups aqui hoje, junto com os outros empreendedores do Estado, cria esse ambiente que a gente imagina nos grandes centros do país e que agora na região norte, como no nosso Tocantins e aqui na Amazônia, está dando a tônica do que é o processo de desenvolvimento empresarial. Essa união é que vai garantir o futuro do mundo empresarial aqui no norte e em qualquer lugar. O evento também serve de vitrine. Miguel é um dos empreendedores das 40 startups em exposição. A proposta do negócio é possibilitar o uso da realidade virtual em procedimentos médicos. Então a gente quer propor para os hospitais e faculdades um novo método de ensino, em que eles podem usar práticas que existem no dia a dia para os alunos e os profissionais, em que eles vão conseguir praticar com a realidade virtual, que é algo que ajuda muito na retenção de conteúdo. Por exemplo, a retenção de conteúdo pode chegar de 70% a 90%. 18 opções de capacitação serão oferecidas durante os dois dias de conferência entre palestras e painéis. A ideia é ampliar o conhecimento das micros e pequenas empresas e também daqueles que desejam iniciar o negócio. A segunda parte da conferência acontece nesta quarta-feira. Eu acho que esse tipo de evento é semente. Aqui a gente está plantando coisas que vão aparecer no futuro. É um trabalho que o SEBRAE faz, vem fazendo no Brasil inteiro e que os frutos aparecem logo ali na frente, em termos de emprego. A Universidade Federal do Amazonas cedia o seminário internacional do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. Indústria 4.0 e sustentabilidade estão entre os temas discutidos no seminário. Reitores de mais de 80 universidades brasileiras e estrangeiras estão reunidos com o objetivo de estreitar laços internacionais entre as instituições. O evento cria muitas oportunidades de colocar juntas pessoas de diferentes culturas, de diferentes visões de mundo, de concepções diferentes a respeito dessas ações. Então permite um diálogo, de fato, um diálogo global. É a primeira vez que a Universidade Federal do Amazonas cedia o evento. A Universidade, ela se sente inserida no tema, não somente como a realizadora do evento localmente, mas também a partir de toda a sua produção que está disponível para, não somente poder público, mas para toda a sociedade. O fluxo migratório e a sustentabilidade demográfica são assuntos que estão em destaque no Estado. Esta palestrante de origem argelina diz que este é um problema mundial e fez questão de abordar as dificuldades enfrentadas no país em que vive. Palestrantes de várias partes do mundo participam dos debates em Manaus. O evento segue até o dia 31 de outubro. Você vai ver, a seguir, a COSAMA vai negociar dívidas de consumidores aqui na capital. São 6h33. A gente volta já. São 6h33.000. Música 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 Tchau.